Eu quero dizer também que acho que foi uma ideia muito boa, excelente, porque se começa a repensar não só a história que nós vivemos, e também repensar aquilo que de fato embasou toda essa história, os limites, as errâncias dessa verdade. E eu acho que esse que eu começaria com uma ideia que o Florestan caracteriza no seu livro, a ideia de que ele trata de trazer um trabalho para fazer a negação de um presente desejado. A pergunta começa por aqui, será que nós estamos no presente, em vez de estar ainda? Essa seria a primeira questão que eu colocaria para os colegas que estão aqui na mesa. Em função dessa situação, eu gostaria também de trazer a ideia do Florestan Tedrante, que é a seguinte ideia da... que ele trabalha lá pela página 803, ele diz algo assim. Na acepção que tomamos do conceito, a Revolução Burguesa denota um conjunto de transformações econômicas, tecnológicas, sociais, psicoculturais e políticas que só se realizam quando o desenvolvimento capitalista atinge o clímax de sua evolução cultural. Há, porém, um ponto de partida e um ponto de chegada. E é extremamente difícil localizar o momento em que essa revolução alcança um patamar histórico irreversível, de plena maturidade e, ao mesmo tempo, de consolidação do poder burguês e da dominação burguês. Bom, queria chamar a atenção para isso, pela ideia de que o Florestan trabalha com algo extremamente importante, que é a evolução de uma sociedade como uma totalidade, uma totalidade de sinandismo e que, no entanto, aparece como um aspecto importante que é esse patamar que se torna irreversível, essa Revolução Burguesa. Aparece aí, também desenvolve uma ideia da questão histórica, mas sobretudo uma ideia de longa duração. É uma realidade importante e, quando ele desenvolve esse conceito, ele trabalha com essa ideia de o clímax de sua revolução industrial. Por que ele trabalha com essa ideia? Na medida em que nós vemos, no caso do texto do Florestan, a gente lavada muito com a ideia da passagem do capitalismo competitivo para o capitalismo no Florestan. Essa passagem, eu acho que aí se coloca alguma coisa de extremamente importante. O que eu quero dizer é o seguinte, que o Florestan escreve esse livro exatamente à altura de 1973, onde estão acontecendo determinada realidade que ele percebe e estão acontecendo também, e realidades estão quase nas suas costas. Eu acho que eu queria trazer um pouco para a gente focalizar que isso está acontecendo nas suas costas. Queria um pouco a ideia de um crítico de cinema que percebe um determinado plano e depois usa o plano para outra situação. Ou seja, nós estamos num todo, eu quero contar um plano geral. Ou seja, eu quero contar um plano geral sobre isso que nós estamos discutindo. E aí, então, essa passagem do capitalismo monopolista tem uma outra realidade, que também é decisiva na visão do Florestan, que é essa situação seguinte. Existe uma passagem, está na iminência da passagem do capitalismo para o socialismo. Eu acho que aqueles momentos que nós vivemos nos anos 70, e por isso essa discussão também importante para a geração mais velha, vamos dizer assim, transmitir para a geração mais nova, é uma história que nós participamos e que foi candente a todos os momentos daquela situação. Então, eu gostaria de dizer exatamente isso. Quer dizer, nós estávamos naquele momento vivendo essa passagem do capitalismo monopolista e estávamos vivendo também a passagem dessa iminência da revolução para o socialismo. Bom, esse fato, essa compreensão em relação à questão da história do Florestan, ela é relativamente destruída, ela é relativamente mudada a partir do acontecimento que está ocorrendo nas suas costas. Qual é o acontecimento que está acontecendo nas suas costas? Quer dizer, tem um fenômeno que acontece em 1971, que é a realidade do fim de Bretton Woods. Quer dizer, o Bretton Woods definia, por exemplo, a ideia de que você tinha uma relação do dólar com o padrão ouro. Naquele momento, em 71, está rompendo essa realidade. E o que a esquerda, no fundo, pensava naquela situação? Depois de eventos como a Revolução de Maio de 68, como a questão do mudar da Europa dos americanos do Vietnã, se pensava que aquilo também era uma distribuição daquela realidade capitalista. Na verdade, a meu ver, estava acontecendo outra coisa, e é isso que eu gostaria de trazer para cá, para mudar um pouco essa visão de que nós estamos discutindo a questão da Revolução Burguesa em todo o seu passado, aquilo que está na formação dessa realidade. Eu queria mostrar um pouco de um lado dentro do futuro. Ou seja, vamos olhar o que estava acontecendo nas costas do Florestan. Bom, outra coisa que aparecia importante na questão do Florestan, é a ideia da dupla de determinação. Quer dizer, o forte e o dentro, e como é que ele trabalha essa questão dessa dupla de determinação. Sobretudo, uma ênfase muito importante na questão do tempo, na questão da interna. Bom, então eu disse o quê? Estava acontecendo algo nas costas da realidade. O que estava acontecendo nessa situação era uma mudança também do Estatuto do Capitalismo onoculista. O Estatuto do Capitalismo onoculista desenvolvia a ideia de que o desenvolvimento industrial levava também as perspectivas financeiras, mas o centro de toda a questão é a questão industrial. E o que estava dizendo nesse momento o Florestan? O clima da Revolução Burguesa se dá exatamente na questão industrial. Bom, pois nesse momento o que estava ocorrendo é uma inversão do capitalismo onoculista. Porque se a gente pensar o conceito de capital financeiro, nós vamos dizer que o capital financeiro é uma forma aonde existe a expansão do capital, tanto pela órbita financeira quanto pela órbita industrial. Mas no momento em que o Florestan estava fazendo análise, que nós estávamos naquelas lutas candentes, o que existia? Existia a predominância da órbita industrial sobre a órbita financeira. Mas naquele momento já estava acontecendo um processo de invenção desse desenvolvimento do capitalismo. O capitalismo estava fazendo uma mudança que nós não estávamos percebendo. Bom, isso muda radicalmente a compreensão porque nós temos uma mudança desse conceito de Revolução Burguesa com essa novidade, essa mudança da órbita financeira e harmonizando com a órbita industrial. Bom, isso também muda a questão do Estado. Por que muda a questão do Estado? Para transformar um Estado fortemente em um Estado financeiro. De que maneira? Eu vejo o seguinte. Primeiro, o que acontece naquelas épocas? A queda do Pedro Muntes leva à constituição, isso vai estar mais ou menos em 79, à constituição de uma moeda financeira. Ou seja, muda a base das relações de troca que existe naquela sociedade. E muda as possibilidades do capital dominar aquele tipo de instrumento. Quer dizer, como acontece nessa situação? Acontece que essa moeda financeira, ela na verdade, o ponto substancial dessa moeda financeira é a questão da reserva de valor. Ou seja, nós temos o Estado garantindo, através de um lado do FED, a definição da taxa de juros, e nós temos o Tesouro dos Estados Unidos garantindo aquela reserva de valor através dos títulos do zero do BED. Então, essa mudança que ocorre na moeda financeira já está mostrando uma transformação profunda nessa sociedade. Segundo ponto, que é, a minha vez, é importantíssima a questão do capitalismo financeiro, é que, na verdade, aparece uma nova categoria, o Pablo chegou a falar sobre ontem, né? Uma nova categoria que coloca a ideia da renda como elemento fundamental desse sistema. O que é a renda? Ou seja, ela não é mais de lucro, é taxa de lucro, ela é a renda, porque todas as sociedades se transformam, todos os ativos daquela sociedade se transformam em ativos financeiros. A gente pode ver no MIS, quando ele trabalha sobre isso, o Keynes, né? Ele diz o seguinte, dizer, todos os ativos são agora financeiros. Ou seja, o ativo real, o ativo monetário, o ativo financeiro, todos são ativos financeiros. Então, muda a visão da riqueza. A riqueza hoje é uma riqueza financeira. Então, começa a criar uma estabilidade digital nesse cartazismo. Bom, mas há outro problema também importante. É que essa hegemonia financeira, que atua só no Estado financeiro, ele também transforma a política econômica. Uma política econômica desenvolvimentista, etc., é uma política global. Se desenvolve diversos tipos de política, inclusive industrial, política agrícola, política não sei o que mais, etc. Bom, no caso da questão atual, da questão financeira, o que ocorre é uma restrição dessa política econômica global. Nós temos apenas política monetária, política cambial, e no caso dos Estados Unidos as duas são a mesma coisa, a política fiscal e a política financeira. Então, nós temos uma redução de tal maneira que o Estado libera do seu poder de coercitivo as possibilidades do capital financeiro atuar sobre todas as realidades. Bom, outro ponto fundamental nessa questão do Estado é que existe uma cisão no Estado, no Executivo. Essa cisão é caracterizada por quê? Essa cisão é caracterizada por uma realidade em que nós temos, de um lado, o Banco Central, ora ou não, incorporando o Tesouro, no caso americano e, no caso brasileiro, incorporando na Fazenda, contra uma cisão dentro dessa parte, vamos dizer assim, financeira e econômica do Estado em relação às demais realidades, às demais partes do Executivo. Então, o Estado vai se privando totalmente para criar esse domínio hegemônico financeiro. Bom, mas eu acho que ainda existe um outro fenômeno, que é a capitalização das políticas públicas e sociais dentro do próprio Estado. Ou seja, o Estado passa a funcionar possibilitando que o capital avance de todas essas áreas sociais, como educação, previdência, etc. Bom, ora, o aspecto mais global dessa história em relação ao Estado, que vocês viram, quando eu falei que a política econômica se divide em política monetária e cambial, política financeira e política fiscal, o que ocorre é que, para a questão do Estado, é fundamental controlar esse Estado. E se controla esse Estado de que maneira? Está aí o Estado compreendido o seu sentido global, né? E nós vamos ter controle do orçamento, controle do déficit público, controle da dívida pública, porque o elemento fundamental desse processo é a dívida que os Estados fazem, geralmente, com os capitais financeiros. Então, esse é o quadro que eu acho que está acontecendo hoje. Você pode discordar, faz parte do nosso trabalho da discordância. Mas o que eu queria introduzir aqui é essa mutação profunda que ocorre nas costas nossas, que ocorre nas costas do Flores Everantes, que vai transformar essa ideia, que ali estava muito presente, primeiro, de que o capitalismo competitivo, se a gente chegou ao capitalismo monopolista, e é aquilo. Não, o capitalismo monopolista fez uma revolução dele própria, transformando essa ideia de um capitalismo industrial dominante para um capitalismo financeiro. Então, esse é um ponto substancial que eu queria colocar aqui na consideração dessas questões. A segunda situação é que o Paulo Alves falou isso no passado, na aula do ponto passado, em que ele disse que, bom, se colocava uma ideia de um fim de história, de um fechamento da história. E o que essa realidade vem nos mostrar é exatamente isso, é amar as ilusões do fim de história. que nós temos um destino determinado, que isso está definido que nós vamos ser assim. Eu me lembro de vários debates naquela época, em que se diziam assim, bom, mas o cara está cometido. Não estamos em transição para o socialismo, não estamos em transição para um novo período histórico. Então, eu acho que esse debate está extremamente oportuno, na medida em que nós estamos percebendo novas alterações. Primeiro, para a questão da democracia no Brasil, para a questão da situação política do Brasil, esse capitalismo financeiro, ele introduz uma nova realidade na dinâmica produtiva, na dinâmica econômica. Por quê? Porque ele dilata as realidades que eram naquele momento relativamente nacionais para uma situação absolutamente mundializada. Ou seja, nós temos hoje um sistema financeiro mundializado. Nós temos também uma produção produtiva mundializada. Ou seja, nós temos uma transformação completa naquele capitalismo que nós estávamos vendo naquela região. Houve uma mudança para a questão desse capitalismo. Então, a questão que se coloca, tem duas situações nessa realidade. de um lado. E o Paulo falou anteriormente sobre isso. Quer dizer, vou usar a minha palavra no que ele disse. Nossa! A ideia do livro do Florestan Fernandes parece de um outro tempo. Parece que se tornou um pouco o deslocamento, como falamos assim, o deslizamento dessa problemática que o Florestan estava examinando. Bom, trocaram o nosso filme, trabalharam um pouco sobre essa questão. Bom, mas eu queria introduzir uma nova realidade, que é o seguinte. Quer dizer, o capitalismo está em crise, isso é consenso geral. E aí, o que vai acontecer? Esse é o quadro que nós vamos ter que inventar. O que vai acontecer? Bom, e aí nós temos todas as respostas possíveis. Mas vejam, no horizonte do capital, que é preciso, eu acho que, pensar como é que o capital se desenvolve. Quer dizer, nós estamos numa situação seguinte. Quer dizer, esse capitalismo financeiro vai fazer uma nova revolução do empreendimento? Ou seja, nós vamos mudar a órbita de hegemonia que era financeira para industrial novamente? Vai acontecer isso? Essa é uma pergunta. Bom, a segunda questão que eu acho, é que ao mesmo tempo, o Florestan diz isso de maneira extremamente interessante, independente do conceito da revolução burguesa, ele diz o seguinte. É um conjunto de transformações econômicas e tecnológicas. Então, existe uma realidade tecnológica extremamente profunda que está acontecendo hoje. O nosso horizonte, hoje, é uma revolução tecnológica, onde nós temos, fazendo um horizonte geral, as novas tecnologias de comunicação e informação, que são elementos fundamentais desse processo. que são elementos fundamentais. Ora, será que esse conjunto de questões, independente se eu tenha analisado certo ou errado, se essas questões novas que estão aparecendo não transformam esse conceito de revolução burguesa, ou o conceito de revolução que nós queremos dilatar, ou seja, vamos fazer uma revolução na própria revolução burguesa, no próprio conceito de revolução burguesa. Mal ou bem, é o que está sendo proposto aqui. Segundo ponto. A pergunta que eu faço também é o seguinte. Qual é a posição que nós vamos ter em relação aos conceitos? Umas coisas que eu me lembro dos meus professores, antigos professores de filosofia, que se dizia sempre na época o seguinte. Quer dizer, primeiro vem o ser, depois vem o pensar. E parece que, nessa realidade que nós todos vivemos, que o pensar estava dominando o ser. Bom, então, a questão que nos coloca é da seguinte maneira. Nós vamos reconstruir essa realidade toda, quais são as possibilidades, perspectivas, os caminhos que nós vamos fazer a partir disso. O que nós vimos nesses dias aqui foi uma análise extremamente importante, do ponto de vista... E isso mostra a comunidade do livro Florestan. Do jeito nenhum eu estou colocando sobre ele peso a mais do que deve ter. Ou seja, a importância do Florestan Verano foi exatamente isso. Quer dizer, fazer a ligação com o presente desejado. Quer dizer, fazer com que não só ele, como pessoa que se chamava um socialista militante, mas como também a sociologia, vamos ampliar para tudo, as ciências sociais não serão também críticas e militantes. Qual é o conceito crítico? Que crítica nós vamos fazer a isso? Então, a partir dessa questão que eu estou colocando aqui, essa pequena análise que eu fiz, eu colocaria e devolveria, é muito fácil a discussão, aos participantes da mesa, o que eles pensam sobre a questão dessa realidade. Ou seja, nós estamos diante do... Não é que nós estamos numa terra arrasada. É fundamental também pensar que existe um processo que ocorreu aí, que é o processo da queda da União Soviética. Quer dizer que foi uma coisa que foi muito pouco falada aqui. Ou seja, esse processo da queda da União Soviética criou certamente realidades também profundas. Então, não querendo me expor mais e nem ao mesmo tempo dizer mais, eu desafio os meus colegas a dizer a observação. Aplausos.